Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que o pessoal coloca bastante no comentário e que geralmente tu tens bastante dificuldade quando estás começando a cortar cabelo. Na verdade, eu acho que até depois quando já estás um profissional mesmo, que é o redemoinho. O que eu tenho que fazer pra ele não arrepiar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos pro vídeo, roda a vinheta! Então, primeiro, o que é o redemoinho? O redemoinho é aquela parte que fica atrás do cabelo, aqui no topo, que ele geralmente tem um formato circular e que costuma arrepiar. Isso daí é uma grande preocupação, porque realmente tem que ser. Se tu arrepia o cabelo de um cliente, cara, ele vai ficar lembrando de ti durante o mês inteiro, até aquele arrepiado baixar. Então, às vezes a gente acerta, faz um degradê maravilhoso, mas arrepiou o cabelo do cliente, ele vai esquecer que tá com degradê. Ele vai lembrar daquele arrepiado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse daí é um dos fatores que ele indica a tua taxa de fidelização do cliente. Como que a gente deve fazer pra não arrepiar o redemoinho? A gente tem, basicamente, duas situações. Ou a gente tira tudo, ou deixa ele bem comprido. Por quê? Primeiro vamos entender o que acontece. Por que o redemoinho arrepia? A gente tem que pensar da seguinte forma. Eu já fiz um vídeo bem antigo falando sobre isso, mas a gente vai detalhar um pouco mais agora. Quando a gente tem um redemoinho, a gente pensa da seguinte forma. Eu tenho um cabelo, e aqui embaixo, obviamente de forma imaginária, eu tenho uma estaca. Essa estaca aqui, ela segura esse cabelo. Esse cabelo, ele fica em pé. Não tem jeito. Tu passa a pomada, ele vai voltar em pé. Como é que eu faço pra que essa estaca, ela baixe e o cabelo baixe? Eu preciso de peso, eu preciso de comprimento no cabelo pra que ele pese mais e estoure essa estaca. Como que eu sei? Qual é o tamanho exato pra que o redemoinho baixe? Não sei, depende de cabelo pra cabelo. Tu tens que identificar e observar ali a força do redemoinho. Então, pra que não arrepie, tu tens que tirar pouco cabelo naquela região. Pra que ele se mantenha comprido e essa estaca, ela não fique forte o suficiente pra deixar o cabelo levantado. Então, por isso, muitas vezes, a estrutura do cabelo vai ficar um pouco estranha. Maior aqui, menor aqui e maior no topete de novo. Por quê? A gente precisa preservar esse tamanho pra que o cabelo, ele venha e baixe. A gente precisa de volume. Qualquer tesourada a mais, o que que acontece? Tirou massa, a estaca voltou e deixou o cabelo em pé. Por isso, muito cuidado. Pra identificar o redemoinho, a gente identifica observando, mas na maioria das vezes, conversando com o cliente. A gente volta praquilo que eu sempre falo. A pré-conversa, o pré-atendimento, onde tu troca uma ideia com o cliente sobre o cabelo dele. Porque, na verdade, quem entende mais sobre o cabelo é ele mesmo. Várias situações que acontecem no dia a dia e que ele tem que passar essas informações pra ti e tu interpretar da melhor maneira possível. Então, sempre pergunta, verifica, isso atrapalha? Isso acontece? Como é que acontece? Outros barbeiros deixam teu cabelo arrepiar? Verificando isso, tu já tens uma ideia pra saber o quanto que tu tens que tirar e qual a força desse arrepiado. Alguns cabelos eu já cortei que, cara, eu tirei um nada, uma poeira e ele arrepiou. E isso é complicado. Por quê? Eu errei onde? Eu errei no atendimento. Se eu tivesse perguntado pro cliente, conversado com ele, eu saberia que no último corte dele o cabelo já tava arrepiado. Então, nesse, eu nem precisaria mexer porque eu preciso desse peso pro cabelo dele. Mas e agora, Felipe? Se o cliente chegou e o cabelo tá arrepiado, o que eu faço? Aí a gente tem as duas opções ainda. Ou deixa crescer, que foi o que aconteceu aqui. Eu gravei um vídeo pro curso online onde o cabelo já veio arrepiado. Então, eu dei duas opções. Ou a gente deixa crescer, que é o meu ponto de vista, era melhor pra esse caso. Ou eu deixo ele bem curto. São as duas opções que a gente tem. A gente não vai deixar no meio termo pra se manter sempre arrepiado. O que que acontece? Quando eu deixo bem curto, quando ele cresce, ele já vai vir arrepiado. Mas o cliente vai ter que vir com um pouco mais de frequência. O bem curto, que eu digo mesmo, é curtinho. Às vezes eu nem pego mecha. Eu venho com a tesoura direto tirando pra deixar ele bem curtinho. Não vai ficar um buraco, Felipe? Não, geralmente são poucos fios que estão arrepiados. Se o cabelo do cara for todo arrepiado, ele não vai tirar tudo, né? Vai ficar estranho. Mas geralmente são poucos fios que estão arrepiados. Eu venho e pá! E corto. Então, é sempre bem interessante tu dar essas duas opções. Conversa com o cliente. Diz pra ele isso daí. Olha, tu tens essas duas opções? Vamos deixar crescer? O que 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 tu acha? Tu estás disposto a deixar crescer? Porque, obviamente, tem alguns cabelos que, cara, vai ter que ficar muito tempo crescendo pra baixar o redemoinho. E, às vezes, o cliente não quer deixar crescer e quer cortar. Então, tu vai lá e corta mesmo. Mas, de qualquer forma, tu tens que instruir o cliente nesses dois pontos e tens que deixar claro que o quê? Que tu sabe o que que tu estás fazendo. Então, esse é um ponto de fidelização muito, muito interessante que a gente tem que trabalhar. Então, revisar, modo geral, o que que a gente tem que fazer. Ou a gente deixa bem curto, ou a gente deixa bem comprido. Nunca no meio termo. Não deixa um cliente teu sair com o cabelo arrepiado. Só se tu cometeu erro. Tu cortou demais e deu aquela arrepiada, aí tu pede desculpa pra ele e diz que não. Vamos deixar crescer e vamos baixar esse cabelo aqui. Legal? É um ponto de fidelização bem interessante. E que tu tens que sempre acertar esse detalhe. Porque, senão, tu perde esse cliente facilmente. Bacana? Então, é isso daí, galera. Acho bem interessante trazer esse tipo de assunto pra vocês. Porque a nossa fidelização de cliente, ela entra no detalhe do teu trabalho, do teu dia a dia. E a gente precisa trazer isso pra nossa barbearia. No mundo de hoje, a gente tá tão competitivo nesse ramo da barbearia. Olha só o nosso canal, com quantos inscritos tem, quantos barbeiros que tem no Brasil. Então, a gente vai decidir a clientela nos detalhes. Então, se você assistiu, se você tá agora nesse vídeo, assistiu ele todo, pode ter certeza que tu tens uma informação privilegiada de quem parou o vídeo em 1 minuto, 30 segundos. Que, ah não, hoje eu não quero assistir. Então, parabéns por chegar até aqui. Acho bem bacana. Realmente, a gente tem que discutir esses pontos. Vocês colocaram ali, eu senti a necessidade de trazer pra que realmente quem tá aqui no canal sinta uma grande diferença. Essas informações que eu tô trazendo pra vocês, são informações lá do meu curso exclusivo. Eu tô trazendo pra galera aqui de tanto que vocês me pediram. Obviamente, lá eu mostro na prática. Aqui a gente trouxe uma conversa pra vocês, pra que realmente eu consiga trazer alguma coisa pra vocês. Bacana? Então, é isso aí galera. Muito obrigado por estar prestigiando. Deixa o like aí. Tá com alguma dúvida, não entendeu? Ó, Felipe, alguma coisa que tu falou não ficou clara? Coloca nos comentários que a gente tá sempre, sempre lendo o comentário de vocês. E é muito bacana os elogios, as críticas construtivas. Isso tudo faz o canal evoluir. Legal? Então, galera, fica o meu grande abraço pra vocês. Deixa o like aí. E a gente se vê nos próximos vídeos.